Hoje é dia de tetracampeonato, meu amigo. Esquece a vida, esquece tudo. Hoje é o dia que eu chego ao tetra, entendeu? Double XP ainda. Certamente neste episódio eu termino e faço minha última participação nesse RTC. Ô, Hayashi, você não viu a minha roupinha, cara? Tava com a roupinha com a cabecinha especial pra você. Não vi sua roupinha, me desculpe, não consegui enxergar. Por que a roupinha tá em homenagem ao Hayashi? Porque a cabecinha que ele disse que ele tem é exclusivo, que só ele que tinha a cabecinha igual a dele. Ah, é, é. Ué, cadê isso? O que só tem eu na sala? Ué, vocês caem do outro time? Não, eu tô lá. Entendi, bem feito, agora que eu tô feliz. Olha o Meromersy de um lado. Agora que eu tô feliz. Tu quer, tu gosta de estripar as pessoas, eu vou te estripar. Ah, deixa eu me alongar, deixa eu me alongar. Vou estripar. Agora é a hora de eu vou te estuprar, essa é a diferença. Ah, eu fiz. Eu ouvi isso. Gostou desse trocadilho, né? Droga, classe errada. Ah, merda. Essa é a classe certa. Mano, eu caí muito FPS, o que houve? Olha. Mas tá demais. Droga, eu ia te dar uma coronhada, Colô, mas você continuou correndo pra sempre, daí eu desisti. Entendi. Matei o seu colega lá, meu querido. Eu achei que era você. É, pior que você não ia matar se eu não demorasse. Eu te vinguei, Colô, relaxa. Relaxa. Eu te vinguei, Colô. 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 Relaxa. Eu já falei que o jogo tá escroto com essa porra desse, desse flint, ninguém me leva a sério. Ah, como é que eu não falei nada de flint? Com menos você bota a mira, melhor. Com sete, vamos junto. Com mais baixo você bota a mira, melhor. Entendi. É, mas é mesmo. Opa, um de cada lado, porra. Colonete, vamos fazer esse meio aí, Colonete. Os caras estão tomando conta. Ah, que mentira esse cara, mano. Cadê minha CMG? Tem alguém por aí, Colona. Eu vi, eu vi que teve um espasminho cerebral do pezinho dele quando ele pulou. Toma, Mano Mercy, otário. Tá todo mundo de Mano War, mano. É, não gosta. Eu adoro. Tá no jogo? Tá no jogo? Ah, mas tá no cu. Olha esse moleque, velho. Como é que ele me deu e se tornou um ridículo, velho. É, eu prefiro jogar no PC, na moralzinha. Isso, sete. Tomara que hoje seja o seu melhor episódio de toda a história da ETC. Eu quero muito que você upe muito rápido. Não vou upar rápido, não. Isso, ó. Me mata. Vamos fazer um boost, velho. Não vou upar rápido, não. Chega aí. Ah, tá querendo dizer o quê? Que se morrer pra mim é porque é boost. Entendi. Não, tô te convidando pra fazer um boost, mano. Deixa você fazer um headshot lá. Caralho, o cara que tava no meio sumiu simplesmente. Caralho, olha isso. Tá de meia hora. Eu tô de... O que que eu tô, velho? Tô com essa MG. Tô com a Weevil. Vai se fuder. É por isso que você tá 8 levels atrás. É o Thor, é teu? Não vai pegar ninguém. Peguei o cara que eu jogou no relatório. Ah, muito babaca. Mano, essa porta, essa porta desse elevador sempre me assusta, velho. Ah, não. Não vem dentro. Não vem dentro dali, não. Ué, é! Sai daqui. Era um carrinho, gente, hein. Ah, não. Que mentira! Caralho, como é que eu não te acertei tiro, velho? Não, acertou nenhum tiro. Então, como é que eu não te acertei? Porque eu te acertei vários. Fala sua boca, gente. Ele já era pra você ter morrido antes de você entrar naquela casinha. Cai na real. Quando tu mata o... Ah, filha da puta, pareceu o driver. Meu Deus do céu. Ih, inimigo. Oi, meu Deus. Vaza. Toma no cu. Toma no cu. Ah, da onde? Ah, mano, o nego tá me roubando muito a kill, velho. Ah, eu tô tentando pegar os caras na faca e tô morrendo por isso. Mano, esse jogo tá com muito pouco FPS. Ai, volta, recua, só sete isso. O cara ali em cima não dá mole, velho. Caralho, usei minha força e não achei ninguém pra matar, mano. Ninguém. Ah, qual é a puta? Olha esse potato, velho. Potato Corp. Uh, velho. Ele é muito escroto, esse moleque, velho. Eu não entendo. Ah, agora eu me joguei ali igual um idiota. É, eu consegui me recuperar, mas eu morri depois. Pô, tô achando os caras muito devagar nessa partida. Ah, tá. Caralho. A Viamp foi nerfada muito, né? Foi, né? Foi nerfada. Ah, foi nerfada, hein? Apareceu arrombado por trás. Pô. 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 O Cerberus tá vivo ainda, mano. É teu Cerberus, né? Não. Elevador ainda te assusta. Caralho, esse potato a gente tá... Olha, velho. Ele está aqui nas pessoas, velho. Não é só isso. Caralho, mano. Não é possível. Ah, por que eu dou três barras, velho? Tô vendo que eu tô perdendo todas de frente. Puta que pariu. Muito lagado, gente. Opa, opa. Tem um cara pra cá. Inacreditável. Tem que usar uma VNP. Nossa, finalmente eu ganhei uma de frente, velho. Não foi diferente. Não foi diferente. Ah, sou sete. Tu não é de nada, sou sete. Tava lá só pra morrer junto comigo, cara. Ah, eu dei tiro do cara. Matei o cara, por exemplo. Otário. Olha isso. Olha essa mira. Meu Deus. Cadê o outro cara que tava aqui, mano? Ah, beleza. Ah, beleza. Que esse cara não molhando. Acabou, filhão, gente. Porra. Tive um grande problema. A partida foi easy, mas julguei mal. Mal vi o colono. Campeou pra caralho, hein, colono. Quem campeou? Você, não te vi uma vez na partida, mano. Ué, eu te vi. Você me matou. Caralho, ele ficou sete e dezessete. Você vai falar que ele campeou? Pelo amor de Deus. Campeou? Ué, o cara campeou mal, velho. Campeou mal. Muito mal. Foi um bosta na vida. Não. Fica, sei lá, dois barras. Tá, 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 tá. É a primeira partida do dia. Eu tô me recuperando. Entendi. Entendi. Pior que tá cheio de low level aí, mano. Caralho, joga aí mal mesmo. O time tá ridículo, cara. Por que eu fiquei nesse time? Tinha um level 1 aqui, mas... Ah, sou sete e oito, são os fortes do time. Entendi. É, ele separou o nosso nóis pra carregar o renude. Foi isso que aconteceu. Entendi. Botou raio, acho no time bom. Bom, eu tô tranquilo. Deixa eu ver quantos XP que eu fiz nessa vida. E, ó lá, mais uma partidinha, eu termino. Já posso virar Prestige. Ah, nem vou mexer mais as minhas classes, né, gente? Já tá tudo feito. Já tá tudo certo. Como assim você não põe um level, sou sete? O XP tem que ser um level pra partida, mano. Tem que ser, sim. É assim mesmo que funciona. Entendi. Ué, véi. Entendi, você já não virou pro primeiro. Muito inútil. Porque o primeiro é o último level. Mas o primeiro é o... Não, mas até você chegar no level máximo. Ah, entendi. Entendeu? Pô, agora tudo fez sentido. Entendeu? Porque virar do 55 pro Prestige não é virar um level. É virar um Prestige. Então é uma coisa mais exorbitante, assim. Ah, então é igual o KD de todos os outros levels. É isso que você tá dizendo. E? É igual o KD juntando todos os outros levels. Tá virando um Prestige. Não é só um level. Não entendi. Não entendi o que ele falou. Não entendi a comparação com o KD, mas... Ninguém entendeu. Cadê não, XP? Ah, porra. Ah, agora reformula a frase, que eu já esqueci qual que era a frase. Tô falando que virar o último level, então não é um level só. É o mesmo XP de todos os outros levels juntos, né? Não, mas é um level aprimorado. É um level augmentado, entendeu? Uma coisa... Outro nível. Entendi. Entendi. Domínio teatro de operações. E vem cá, você foi no time? O time te botou no time dos bons ou... Ou deixa eu fazer isso? Nope. Tô aqui. Infelizmente. Caralho, como que eu errei duas vezes? E o cara voltou e voltou de vez. Não quis dar a cara. Não, morre, morre. Ah, veio quem por trás? Por que, velho? Porra. Vai, colega. Virou? Não virou ainda. Ah, mas que caralho. Mano, eu tô lagado, velho. Vai se fuder. Deixa eu ver se tá fazendo download em algum lugar, mano. Tô oscilando 4, 3 barras toda hora. Por que a gente não encontra mais sala sem esse puladorzinho, Rayash? Sem o quê? Otário. Esses caras controlam Scuf, meu. Esse controlador de controle Scuf me imputece. Não é a culpa do Scuf. No BO1 você não vê ninguém voando e um monte de gente joga de Scuf. É, e não é nada desproporcional, não é nada absurdo. Você fala do mal do controle, você fala mal de quem tá errado, que é o jogo. Nossa, tá todo mundo lá direito ali, tem 3 pelo menos. Ah, eu tinha faca e o queijo. Literalmente, porque eu tô com o estripador. E dois. Tava com o xizinho na faca, lá eu não apertei. Nossa, eu tô aqui campeirando meia hora pra pegar assiste, velho. Por favor, hein. Nossa, eu tô muito lagado, velho. Já tinha passado a parede, olha lá, eu tô com 3 barras, mano. Tá foda, tá foda essa connection. Tá foda pra mim é o FPS. Tá bem que já terminei. Eu posso jogar tranquilo. Da onde eu morri? Ai, dá o cu, velho. Nem quero saber de onde você morreu. Vai da Weevil. Eu sei onde eu morri e isso não me ajudou em nada. Não! Não morre pra esse cara, Colombo. Não morre pra esse cara. Morri pra esse cara. Eu morri pra esse cara, eu morri pra esse cara, eu morri pra esse cara. Meu Deus, eu morri pra esse cara. Nossa, eu liguei assim porque eu não mato ninguém. Olha, viado, eu não mato ninguém, cara. Que isso? Nossa, eu não vi esse maluco ali. Olha o cara correndo ali, velho. Juro que eu não enxerguei ele. Caralho, velho. Tô morrendo no insta-kill, hein. Essa partida tá estranha mesmo com o lag, velho. Na moral. Ah, mas eu tô lagado minha internet. Tá eu e o Wilson Lopes, três barras ali. Caralho, levou. Ô, caralho. Caralho. Cara, item mate. Ah, vai se fuder, mano. Que pariu o som. Ah, vai se fuder, cara. Que não pega o redshot da cabeça de Argus, velho. Olha, olha esse lag. Meu God. Esse cara tá morto. Aquele momento você vai dar a facada no corpo morto, cara. Olha, eu tô muito lagado, velho. Muito lagado. Ah, velho. Caralho, eu tô esquisito essa partida também, velho. Na moral, eu tô perdendo muito FPS. Eu tô com lag de FPS, velho. Eu tô com lag também. Eu tô com lag, muito lag. Tá bom. Muito lagado. Caralho. Isso é muito lag. Opa, tá vindo um granadeiro. Lag leu tal, entende? Eu enxergo isso aí, eu não ia atirar o que fazer. Não consegui levar o carinho aqui. Granadeiro aí do lado esquerdo do mapa, hein. Ah, vai dar o co. Granadeiro eu já levei. Só não levei essa filha da puta aqui. Opa, sacoalho. Meu amigo, querendo funkear, é? Protege. Obrigado. Ah, que vem por trás. Óbvio, né? Óbvio que vem um por trás. Caralho. Óbvio, é um pulso escroto, velho. Vai na oco, velho. Me matei, alaçou sete agora. Toma. Nossa, tinha tudo. Tinha faca e o queijo. Ele fica rapidão quando ele usa esse poder rápido da velocidade. Ah, tá. Que não pegou a faca. Eu apertei os dois botão, gente. O cara tava de Argus mesmo. É sério que o cara tava de Argus. Provavelmente a minha. O povo tá de Argus aí, ó. Ele pegou do chão. Nossa, hoje eu tô jogando muito mal. Ele tá de Argus. Tô muito lagado. Nossa, a gente tá perdendo feio essa, gente. Eu morri pro cara da Argus agora. Ah, eu matei ele com a faca. Speed level. Caralho, velho. Por que que as caras voam, velho? Meu Deus do céu. Ah, tá. Ah, aqui. Aqui. Tá dentro da casa o da Argus, mano. Filho da puta. Foda que nesse lag contra a Shotgun eu não tenho a mínima chance, velho. Pô, tô muito pagado. Eu tô com 150 de ping. Olha, eu tô com lag. Como é que eu não tô com 3 barras, Hash? Como é que eu não tô com 3 barras? Tô com 200 de ping, mano. Internet, essa porra. Eu tô com 148 ping. Consegui manter a positividade. Mas 9h22, Colômbia. Cara, eu tô te falando. Eu tive um problema muito grave de lag. Quando eu falava do lag, você tem que acreditar em mim. Sai dessa sala aí. Troca aí, vai que dá, né? Eu não acho que vai me adiantar, mas... Pode tentar. Eu tô muito decepcionado que o senhor não subiu um level ainda. Why not Camp 22. Eu acho que é um level por partida. Me enganaram, Hash. Não era, velho. Double XP é um level por partida, mano. Me enganaram nesse jogo. Isso aqui, pariu-son, velho. Esse aqui, provavelmente, é o último Double XP de todo esse RTC, mano. De todo esse RTC. Provavelmente, acaba em uma semana no máximo. Todo esse RTC, exatamente. Exatamente. Ih, caralho. Já entrou em outra sala de jogo. Entrou, mano. Melhor mapa do jogo. Eu gosto desse mapa. É, sim. Tu não acha? É louco. Eu gosto, eu gosto desse mapa. Não, cara. O jogador mesmo, o player de BO3, sabe? Não os babacas, gostam desse mapa. Aham, por isso que ele quase não vai cair. Mas os metidos... Os metidos não gostam. Ele sempre que cai pra votação, ganha, velho. Sempre ganha, sempre ganha. Beleza. Eu vou de Wano War. Nossa, tá no começo. Achei que já tava no meio, velho. Pelo menos aqui eu tô 4 barras por enquanto. E eu tô 30... Vai na frente, peão. Vai na frente, peão. Vai, peão. Vai, peão. Vai, peão. Eu fico só aqui na maciota, esperar. Agora eu espero. Agora eu espero. Tem outro peão. Ah, velho. Olha isso, velho. É impossível jogar assim, cara. Sério mesmo. Tá caindo muito a fps, cara. Deve ter bugado teu jogo. Tem que reiniciar. Olha que delícia. Quer jogar sem lag, mano. Ah, não. Não tô sem lag, não. Eu tô 3 barras de novo, velho. Eu tô cilando, eu tô cilando. Eu tô 40 de ping. Do nada eu vou pra 140. Eu quero saber onde os caras estão, é isso que só é. Eu acho que os caras estão vindo daqui, mas os caras não vêm daqui. Eu preciso dar sorte pra dar os gunfights. Cadê os caras, rapaz? Tô no meio que eu não devia estar porque eu tô de 12. Ih, já vi um aqui? Tá todo mundo vindo ali no meio. Segundo andar. Otário. 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 Tem um embaixo de nós aqui, mano. Tem outro de Argos aqui comigo. Que delícia. Vamos lá, é o bonde da Argos. Ai. Nossa, eu tava coçando o nariz, quase que eu morro. Ali não tinha. Opa, opa, opa. Tem um cara lá fora. Ah, viado. Ai, dá o cu. Tava recarregando. Cara, que reload lento desse jogo. Meu Deus. Onde dá, Argos? Tem um cara que a gente faz tanta falta, velho. Ai, cadê? Nossa, matei cagadones. Ah, esse aqui eu queria, eu queria, eu queria... coronhar ele pela sua... Ai, droga. Eu queria, eu queria dar, faquear os cara. Eu odeio esse poder, porque daí eu fico com vontade de faquear, aproveitar o poder pra faquear mais, né, acho? Entendeu o que acontece? Entendo. Eu morro. Mas ele é gostosíssimo. Ah, ele é bom, ele é bom. Foi na tua live, né, que a primeira vez que eu usei ele, eu... Foi, você pegou quatro de uma vez. Ai, sempre tem que aparecer outro, velho. Meu Deus do céu. Pula, levei geral com a foice, vagabundo. Onde tá esse cara, velho? Vai tomar no cu, viu? Olha só, não, velho. Caralho. Olha esse triple. Olha esse triple. Tá muito escroto esse FS do meu jogo, cara. Muito escroto. Foge, foge, foge desse cara. Corre! Uh, toma esse hater pra ajudar vocês. Não vai me ajudar em porra nenhuma. Esse cara desaparece e aparece em outro lugar. Vem cá, que eu quero te stripar. Surprise, motherfucker. Ai, como é que o cara me ouviu? Eu tava com o xizinho, eu apertei do xizinho. Olha isso, eu não mato, velho. Não adianta. Não adianta. Vai, vem, vem alguém aqui. Tão destruindo meu hater. Já destruíram. Eles fazem. Ah, vai se fuder que eu perdi. Caralho, mano. Tava no strict nuclear 2, mano. Tomar no cu. Ah, bom. Pensi que você não ia morrer, mano. Nossa, os cara tão bem noobzinho, mano. Não, 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 não. O cara atrás é de tu aí, velho. Calma, 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 que eu tô muito stealth aqui. Por que você ignora os caras, velho? Eu não ignoro, eu não vi, meu child. Então, isso é ignorar. Ele que passou por mim. Não passou pelo outro. Ignorar é quando você vê e você deixa passar, eu não vi. Uhul. Ah, seu merda. Uhul. Embaixo d'água. Esfoquei o cara, que delícia. Nossa. Muito ousado na vida. Mano, eles tão derrubando todos os Wavs, velho. Olha, velho, é muito... Estou no meio, estou no meio. Sem zoeira, velho. Sem zoeira, é. O nego tá se teletransportando na minha tela. Ah. Toma, esse otário. Não sei se eu for... Ah, ele não tinha que fazer. Toma o Wavs aí. Vamos pegar um hater aqui agora. Como é que eles vão destruir esse Wavs rapidasso? Ah, tá, que me roubaram essa kill. Ah, que mentira que ele... Ah, vai se fuder. Já piorei tudo, já. O que é o Wavs aí? Bem pra caralho. Ah, eu te dei no teu meio, velho. Filha da puta, eu te dei no meio dele, cara. Mais logo, mais logo isso. Puta merda, teammate inútil. Passa, 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 passa. Ih, o cara tá lá. Ah, vinha um lá atrás. Ah, velho, olha isso. Vou conseguir morrer um monte. Se fodeu, tá. 32 barra 3, tu 35 barra 9 já. Ah, vai tomar no cu, jogo de merda. Pô, nem soltei meu carepack, velho. Que ridículo. Mas que ridículo isso. Perdi a chance de ganhar um XP. Perdi a chance de ganhar um XPzinho. Caralho, eu tava esperando esses três caras darem a cara lá. E agora eu entendi por que eles não deram. Faz aí a comemoração, Rash. Não tem a nossa conta, filho. Entendi. Cara, tem a comemoração do Strolley Monstrão ali. Não, essa é outra. Ele dá beijinho. Não, é a mesma. É que o robô não dá beijinho. Ele dá beijinho no muro que nem vi, velho. Não dá beijinho, ele cheira, velho. Ele cheira de suvaco. Exato. Ele cheira de suvaco. Por que ele vai cheirar de suvaco? Ele dá beijinho no muro. Porque ele tá erguendo os braços. Eu vi, ele tá fedendo. Ele fez beijinho, cara. Cara, eu acho que ele dá beijinho no muro que, velho, tipo, é. Ele fez beijinho. Eu acho que ele cheira. Não, cara. Dá beijinho no muro que tem disso. Gente, esclareça pro reaixo aí nos comentários, por favor. Esclareça. Eu não acho que ele dá beijinho, não. Por isso que o robô não cheira. Por que o robô vai cheirar? Porque o robô não tem cheiro. Porque o robô não tem boca pra dar beijinho. Faz muito, mas... Ah, tá. O robô não tem boca. Não tem. Entendi. De onde que o robô tem boca? Não tem cheiro de metal, mas não tem odor. Ó. Ah, não. Eu terminei, filho. Eu terminei. Eu terminei. Terminei. Terminei com respeito ainda. Com 35 barra 9. Foi uma partida boa pra fechar. Olha só. Vocês podem ver aqui. Meu KD tá 1.7. E é isso, caras. Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa série. E eu não vou entender que prestígio é esse que não vira. Não é, não é, não é, não é. Ai, quem falou que eu vou virar prestígio? Não vou virar não, filho. Colono, fala você, Colono. Essa série é pra você virar o prestígio, não é? Meu Deus do céu, cara. Meu nome da série virar prestígio. Eu fico antes de você ainda, mano. Então faça isso. Vira prestígio e começa de novo até o seu set terminar. Se tu é homem. Que que eu vou virar prestígio, hein? Porque se tu é homem. É o que deveria acontecer. É o que deveria acontecer. Mas tá valendo, mas tá valendo.